MÚSICA 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 Eu, eu! Eu, eu! Eu, eu! Meu amor, você vacilou Meu amor, seu tempo acabou Meu amor, você vacilou Meu amor, humor entregou Que delícia com você, nessa brincadeira Que ela não tem alma, sim Pega, larga, ela que pega, corre, corre Escorrega ali que rola, assim, assim Cinco lés de chá, um, dois, três e chá Leve o moldo, quem perder No seu coração vou fazer um sim Tô dançando por você Eô, eô, Fabio dançou Eô, eô, Fabio dançou Eô, eô, Fabio dançou Eô, eô, Fabio dançou Que delícia com você Nessa brincadeira que ela não tem arma, sim Pega a laça, a mudeca, corre, corre, choca E se enrola, assim, assim Cinco lés de chá, um, dois, três e chá Leve o moldo, quem perder No seu coração vou fazer um sim Tô dançando por você Eô, eô, Fabio dançou Eô, eô, Fabio dançou Eô, eô, Fabio dançou Eô, eô, Fabio dançou Meu amor, você vacinou Meu amor, seu tempo acabou Meu amor, você vacinou Meu amor, o olho pegou Meu amor, você vacinou Meu amor, seu tempo acabou Meu amor, você vacinou Meu amor, o olho pegou Comigo Meu amor, você vacinou Meu amor, você vacinou Acabou Vamos mostrar a força de Chini Comigo Meu amor, você vacinou Meu amor, você vacinou É a hora, é a hora, é a hora linda Briga, 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 banca, banca E dançando sim parar Um batu com o palo frente Um batu com o palo trá Um batu com o palo trá Um batu com o palo trá O 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 E o nosso mundo se fará Vivo a tudo para frente Vivo a tudo para trás O carinho sempre junto Se é feliz dessa demais Ilary, ilary, ilary Oh, oh, oh Ilary, ilary Oh, oh, oh Ilary, ilary, ilary Oh, oh, oh Este é o seu deciso E essa luta por um amor Ilary, 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 ilary Oh, oh, oh Ilary, ilary, ilary Oh, oh Ilary, ilary, ilary Oh, oh, oh Este é o seu deciso E essa luta por um amor Ilary, ilary, ilary E agora somente os trajitos É essa luta, é essa luta É essa luta, é essa luta É essa luta, para cima dela É essa luta, fante timber E ser feliz dessa Ele, ilary, ilary mas E lá, e lá, e lá, e lá, e aí E lá, e lá, e lá, e aí Eu, eu, eu Este é o �ú Kalina e da aí E lá, e lá, e aí Oh, oh, oh E lá, e aí Oh, oh, oh E lá, e lá, e aí Oh, oh, oh Este é o negócio Esse jáwall drara com spreading A palma é que tem os papás e as mamás Assim é papada Conmigo Sem parar Assim Conmigo Hilario, hilari, lari, é Oh, oh, oh Hilario, lari, é Oh, oh, oh Este é que Castle de Sílho Jordan, salida por amor Ilari, lari, lari, é Oh, oh, oh Hilario, lari, é Oh, oh, oh ¡Hilario, lari, lari, é Oh, oh, oh Este é que Penny250 E essa vida com o amor E lari 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 é Ah 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 E lari lari é Ah 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 E lari 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 é Ah 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 Este é o seu desejo E essa vida com o amor Basta três pedidos que eu vou realizar E o que você quer primeiro agora eu vou te dar A segunda coisa diz pra mim que eu quero ver Só mais um desejo faz tudo aparecer Eu quero a vida assim de bala de hortelã Trazer você pra mim brincar toda manhã Eu quero a vida assim de foco e algodão Te trecho vendo em você no coração Prometi que paga um docinho na colher Perguntei pro tem que adivinha o que ele quer Dá um bombom, dá um bombom, dá um bombom Para o meu verminho que presente eu posso dar Digo que acabou, olha as paquinhas fazer chorar Dá um bombom, dá um bombom, dá um bombom Eu quero a vida assim de bala de hortelã Trazer você pra mim brincar toda manhã Eu quero a vida assim de foco e algodão Te trecho vendo em você no coração Oh, 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 oh Oh, 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 eu-eu-e-eu Oh, oh, eu-eu-eu-eu Oh, oh, eu-eu-eu-eu Wow Eu tive praga um docinho na colher Dentro dele adivinha o que ele quer Para o moderninho que presente eu posso dar Digo que acabou, olha as paquitas a chorar Eu quero a vida assim, de bala de ofelã Trazer você pra mim brincar toda manhã Eu quero a vida assim, de bala de ofelã Chiclete amendo em você no coração Oh, 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 tutururu Oh, 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 tutururu Oh, oh, tutururu Oh, oh, tutururu Bem baixinhos Você se desculpe, mas agora eu vou embora É, porque existem mil baixinhos por aí Querendo uma caixa de... De bombom Sim, mas eu já vou Beijinho, beijinho e bombom Bom, bom Bom, meu bom Beijinho, beijinho, beijinho Bom, 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 bom Vai Oh, 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 tutururu Oh, oh, tutururu And no bom E aí